Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia. Hoje nós iremos dar continuidade ao caderno 3 de Geografia, agora módulo 12, que tem como tema aqui, paisagens vegetais do Brasil. Eu queria te convidar a pegar seu livro, seu caderninho, abrir lá na página 261, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre as paisagens vegetais do Brasil. Lembra que na última aula, módulo 11, nós falamos sobre as paisagens, sobre a vegetação de forma geral no mundo. E agora a gente vai falar especificamente do Brasil, o que a gente consegue encontrar aqui no nosso país. Então vamos lá, pega seu caderno, seu livro, página 261, para você me acompanhar, fazer algumas observações, anotações. Caso tenha alguma dúvida, você pode entrar depois em contato pela Gendedor ou pelo meu e-mail que tem lá na Gendedor. E aí a gente vai se falando, vai tirando as dúvidas e assim dando continuidade. Olha só aqui a primeira perguntinha, inclusive eu vou dar um zoom aqui para aumentar. Diz o seguinte, ó, você já viu, olha aqui essa aqui, você já viu uma vegetação semelhante a esta da foto? E aí pessoal, vocês já viram uma vegetação semelhante a esta da foto? Vou até diminuir aqui para que vocês possam visualizar melhor, mas vocês estão me acompanhando aí pelo livro também, né? Então olha aqui essa vegetação, nós temos aqui o que parece ser um mangue, né? com uma característica aqui de restos de matéria orgânica, muita matéria orgânica, na verdade, restos de galhas, folhas próximos de um rio aqui. E há uma segunda pergunta, por que as raízes são áreas, ou seja, são aéreas, perdão, por que as raízes são aéreas, ou seja, não estão cobertas pelo solo? Essa segunda pergunta aqui. E a terceira, os mangues são compostos de plantas aquáticas ou terrestres? E aí pessoal, o que vocês acham? Os mangues são compostos, isso aqui é um mangue, né? Como eu falei agora um pouco para vocês, são compostos aí, no caso, de plantas aquáticas ou terrestres? O que você acha? Deixar essa pergunta aqui para você, pensar um pouco. E a quarta perguntinha aqui. Qual é a importância de preservar áreas como essa, hein pessoal? Qual é a importância de preservar áreas como essa que nós estamos vendo agora? O que você acha? Por que a gente deve fazer isso? Por que a gente deve preservar essa área? Porque a gente deve preservar esse ambiente. O que você acha? Vamos dar continuidade aqui. Página 262 diz o seguinte. Coberta vegetal original. Vou dar mais um zoom aqui para você me acompanhar melhor. Onde diz o seguinte, a gente vai ler juntos. Tá ok? Me acompanha aqui. Esse trecho. Em virtude de seu extenso território, o Brasil apresenta uma grande diversidade de coberturas vegetais. Essa diversidade está diretamente relacionada aos diferentes tipos de clima e de solo encontrados em nosso país. Os climas e os solos são elementos preponderantes na diferenciação das paisagens vegetais. O que a gente tem que entender aqui e já destacar do texto? O texto fala que o Brasil, ó, o Brasil apresenta uma grande diversidade de coberturas vegetais. Isso é verdade. Tá? Existe uma grande diversidade de cobertura vegetal. É tanto que nesse mapinha aqui a gente vai observar aqui, ó, floresta equatorial, floresta tropical, floresta subtropical, Mata do cocais, campos, cerrados, caatinga, pantanal, manguezais, entendeu? Há uma extensa, uma grande diversidade realmente de cobertura vegetal. E isso está diretamente, eu quero que você grife isso aí no seu livro, ó, diretamente relacionado aos diferentes tipos de clima e de solo encontrados em nosso país. Se cair uma perguntinha assim, qual, qual o fator, qual o fator determinante, 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 qual o fator determinante para, ou melhor, qual o fator determinante relacionado diretamente com as vegetações que a gente encontramos no nosso país, com a diversidade de vegetações que a gente encontra no nosso país. Eu vou deixar aqui os três pontinhos para você entender que há uma continuidade. Qual o fator determinante que está diretamente relacionado à diversidade de vegetação que nós temos no nosso país. A cobertura, a diversidade de cobertura vegetais que nós encontramos aqui, que inclusive na página 262 vai mostrar muito bem para vocês, ó. Tem inclusive aqui vários, como floresta equatorial, floresta tropical, que é a Mata Atlântica. A gente tem aqui uma cobertura, veja só, me acompanhe. No litoral brasileiro, olha aqui, esse litoral aqui brasileiro, qual é, pessoal? Nós temos a presença de quê? De floresta tropical, a Mata Atlântica, que foi extremamente reduzida, tá? A sua vegetação, principalmente devido ao quê? Devido ao período colonial de extração de madeira, tal, do Pau Brasil. E também, pessoal, associados ao quê? Ao surgimento de grandes cidades, tá? Grandes cidades aqui, ó, capitais, como por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Isso aqui permitiu o quê? Que houvesse um enorme desmatamento. Então, essa floresta aqui tropical, que é a Mata Atlântica, ela está extremamente reduzida atualmente, tá? Porque houve um grande desmatamento devido a esse processo de desenvolvimento, processo de urbanização do Brasil, né? Então, as pessoas vão lá, constroem casas, elas precisam, então, derrubar essas árvores, certo? E ao fazer isso, logicamente, altera-se a paisagem que antes era natural. Tira-se essa cobertura original, tá ok? Aí já tem uma atividade aqui pra vocês realizarem, tá, pessoal? Primeira atividade é assim, ó, compare o Mapa Brasil, cobertura vegetal original, com o Mapa Brasil, tipos de clima, da página 227, e responda as questões. Então, nós estamos na página 262, vocês vão comparar esse mapa agora, esse mapa aqui, e abrir também a página 227, pra poder fazer aí uma comparação. E aí tem a letra A, B e C. A letra A diz o seguinte, a localização dos diferentes tipos de vegetação coincidem com os diferentes tipos de clima? O cerrado está sob o domínio de qual tipo de clima? Que tipo de cobertura vegetal ocorre em áreas de clima equatorial? E aí, pessoal, equatorial, lembra que é um clima mais quente, né? Que tá relacionado, inclusive, à linha do Equador, tá bom? Vou deixar essa atividade aqui pra vocês realizarem, após finalizar essa aula, pra fazer esse comparativo. Página 263, a gente tá dando continuidade aqui no conteúdo. Agora temos esse texto aqui, que eu quero que você me acompanhe na leitura, que diz o seguinte. Nos últimos séculos, a cobertura vegetal original do Brasil foi bastante modificada. Estima-se que aproximadamente metade dela tinha sido... Metade, gente. Metade dela tinha sido destruída pela ação humana. O crescimento das cidades, olha o que eu falei pra vocês, a questão da urbanização. A exploração da madeira, também citei. E a questão do agronegócio, né? Ou seja, nós temos aqui o plantio de plantas, diversos tipos de plantas, de culturas, né? Pra poder abastecer o mercado, pra abastecer o comércio local e internacional. Então, a gente tem o cultivo de diversos cereais, nós temos o cultivo de plantas. Nós temos também o quê? Nós temos a criação do gado, né? Que também, quando é uma criação extensiva, ou seja, fora, em uma área onde precisa ter capim, onde precisa o boi, né, andar nessa área, há também a necessidade de quê? De derrubada de árvores, né? De desmatamento. Então, também tá associada aí essa mudança. Com a ampliação de áreas utilizadas para o plantio e para a criação extensiva de gado, olha aqui, acabei de citar pra vocês, foram os principais responsáveis por essa mudança nas paisagens. Gente, questãozinha de prova aí, hein? Quais foram os principais responsáveis pela mudança, pelas mudanças nas paisagens do Brasil? Aí temos aqui, crescimento das cidades, exploração de madeira, agronegócio, tá? Também o cultivo de grandes áreas, né? O uso de grandes áreas para o plantio e para a criação extensiva de gado. Professor, o que é criação extensiva de gado? Gente, lembra que vocês provavelmente já viram um gado, né? Vários bois, vacas aí soltos em algum campo, certo? Onde eles ficam lá comendo capim. Aquilo ali é uma criação extensiva. Diferente da intensiva. A intensiva, eles comem ração, ficam em um determinado local, é como se fosse, entre aspas, um hotel para o gado. Onde eles são cuidados de uma forma muito mais custosa, muito mais elaborada. Como, por exemplo, eles têm lá, eles têm uma área reduzida, eles comem ração, eles têm o acompanhamento do peso semanalmente, ver se engordaram ou não, para ver se engordaram ou não. Eles têm ali o tempo todo o acompanhamento do veterinário. Então, é muito mais caro a criação intensiva. A extensiva é essa que a gente normalmente vê, que é o gado solto, comendo o capim, às vezes o capim nem está bom, o capim é seco, enfim, Inclusive, a qualidade da carne fica muito menor, muito menor na criação extensiva. A qualidade da carne na criação intensiva é extremamente melhor, devido a esses cuidados maiores que se tem. Então, vamos dar continuidade aqui. Principais formações vegetais do Brasil. Nós temos a floresta equatorial, que é a floresta amazônica. Olha aqui a região que predomina a floresta equatorial, que a gente também chama como floresta amazônica. Quero que vocês observem esses termos. Atenção a esses termos aqui. Floresta equatorial é o mesmo que floresta amazônica. Clima quente e úmido recobriu originalmente uma área que corresponde a quase metade do território brasileiro. Anteriormente era assim. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. É uma das coberturas vegetais mais preservadas do Brasil. Nas últimas décadas, por causa do desmatamento, vem sendo monitorado pelos órgãos governamentais. Isso aqui, gente, é um patrimônio da humanidade, sabe? Ter uma floresta como essa aqui no nosso país. Aí nós temos aqui o climograma de Manaus, tá? Ao lado aqui nós percebemos a temperatura, tá? A precipitação. Tia, o que é precipitação? Professora, precipitação é a quantidade de chuvas, tá? Tá vendo o MM aqui? Milímetros. E a temperatura é isso que você sente. Esse calor ou esse frio que você sente. Mas a precipitação é a quantidade de chuva. Veja só, 300 milímetros aqui, ó. E que mês? Mês de março, tá? Não janeiro. Mês de março aqui, ó. 300 milímetros, tá bom? Aí dá uma quedinha aqui pra... Aliás, é... Pra abril, é isso mesmo. A menor tá aqui em agosto, tá bom? Então, observem esses climogramas aí. O que a gente pode observar. Floresta tropical, Mata Atlântica. Aquilo que eu falei pra vocês está aqui, ó. Localizada no litoral, tá bom? Originalmente ocupava uma faixa que se estendia do litoral do Rio Grande do Norte até o norte do Rio Grande do Sul. Cobrindo também o interior do estado de São Paulo e parte dos estados do Paraná e de Minas Gerais. Como é possível observar no mapa, a cobertura vegetal original do Brasil. Está sob os domínios dos vários climas tropicais que ocorrem no Brasil. E assim como a floresta amazônica, ela apresenta vegetação sempre verde. Sempre verde. Porém, um pouco menos densa e variada. Houve aí, pessoal, no início da colonização, um grande, grande desmatamento, ó. Olha aqui. Pra produção agrícola também. Principalmente no último século. Sobre o crescimento acelerado das áreas urbanas e industriais. Aquilo que eu já citei aqui pra vocês. Devido à urbanização, houve aí uma diminuição significativa. Floresta subtropical. Mata dos Pinhais. Olha aqui onde ela está localizada. Veja só. Também conhecida como mata de araucárias. Por quê, professora? Por conta dessa vegetação aqui, ó. Dessas árvores, tá? As araucárias. Essa cobertura vegetal está associada ao clima subtropical. Recobrida, recobri a grande parte da região sul. Como é possível observar no mapa. Cobertura vegetal original do Brasil. Apresenta vegetação arbórea. Que atinge mais de 30 metros de altura. Ou seja, essas árvores, essas grandes árvores. Com predomínio de araucária. Agustifolia, tá? Conhecida popularmente como Pinheiro do Paraná. Também é conhecida como Pinheiro do Paraná. Como a gente pode observar aqui. E também temos a mata dos cocais. Olha aqui. Olha, apareceu o Maranhão. Quem nunca viu um pé de coco babassu nas estradas andando no Maranhão? Quem nunca? Então, essas matas do cocais aqui. Ela está associada ao clima tropical. Essa vegetação, ela cobria parte dos estados do Maranhão. Originalmente, do Piauí. Como é possível a gente observar aqui nessa imagem, tá? Sua principal característica é ser formada por palmácias. Tá? Como se palmeiras, que a gente popularmente fala. Que chegam a atingir 20 metros de altura. Como o babassu e em menor número a carnaúba. Carnaúba e babassu principalmente, tá? São esses tipos aqui de palmácias que a gente encontra na mata dos cocais. Mostrados na foto a seguir, o babassu e a carnaúba são fontes de subsistência para a população que vive do extrativismo. Ou seja, de extrair elementos da natureza. Beleza? Deu pra entender aí, pessoal? Nós temos agora o cerrado. Olha aqui o cerrado. Onde é que ele está mais localizado, né? Associado ao clima tropical também. Recobriu originalmente grande parte da região centro-oeste. Alguns trechos do sul do norte. E grande parte do estado de Minas Gerais. Como a gente pode observar aqui no mapa ao lado. Tá bom? Olha aqui a característica do cerrado, pessoal. Grandes plantações. Tá bom? O cerrado, ele tenha perdido cerca de metade da sua vegetação original. Que foi desmatada para dar lugar às grandes plantações. É o que aconteceu com a maioria aí das coberturas vegetais, né? Sua vegetação aqui, ó. É formada predominantemente por arbustos e árvores espaçadas. Olha como elas são abertas. E deitadas. Né? Com galhos retorcidos. E cascas grossas. Recobrindo seus troncos. Como se pode observar aí na foto. Página 266. Página 267. A gente tem aqui a Caatinga. Sob domínio do clima semiárido. Estende-se aí por todo o sertão nordestino. Adentrando o norte de Minas Gerais. Como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Sua vegetação tem como característica perda das folhas periódicas secas. Dessa forma ela consegue diminuir a transpiração e assim reter a água necessária para a sua sobrevivência. Ao perder suas folhas, a paisagem ganha um colorido cinza esbranquiçado. O que explica o nome Caatinga. Tá bom? E aí nós temos também a designação indígena que chama de Mata Branca. Olha onde ela está localizada aqui. No mapa que a gente pode observar na página 267. Olha como é diferente essa vegetação. Ao perder suas folhas, a paisagem ganha um colorido cinza esbranquiçado. Por isso que ela é conhecida aí pelos indígenas como Mata Branca. Beleza? Nós temos aqui o campus também associado a um clima mais frio do Brasil, subtropical. Recobriu originalmente grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Como a gente pode observar aqui, olha. Apresenta a vegetação rasteira que cobre o solo com graminhas. Ou seja, essa pequena vegetação que a gente pode observar na imagem. São excelentes áreas de pastagem natural. No entanto, de acordo com levantamentos recentes, mais de metade de sua cobertura vegetal também foi desmatada. E a gente tem aqui, logo em seguida, o Pantanal. Que tem sob o domínio aí do clima tropical. Ela ocupa uma grande área do estado do Mato Grosso. Tá bom? A gente pode observar aqui no mapa ao lado. Um pequeno trecho do sul do estado do Mato Grosso. Como é possível observar. E ela tem como característica, gente, a formação de diferentes formações. Né? Agrupamentos de formações vegetais. No Pantanal é possível encontrar a vegetação típica do cerrado. Ou seja, áreas de florestas e também de campos. A gente chama isso também de campos, essa região. Que ficam alagadas nas épocas das chuvas. Tá? Como mostro as fotos a seguir. Olha como ficam extremamente alagadas. Né? Devido a quantidade de chuva. Né? A gente disse que é um fenômeno sazonal. Né? Devido às chuvas, acaba acontecendo esse alagamento. E por último aqui, os manguezais. Né? Que a gente pode localizar também no livro de vocês, na página 270. Tá bom? Os manguezais sofrem uma intensa urbanização das áreas litorais. Litorâneas. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Tá? Acompanhe sempre a Agenda Edu. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Por favor, façam as atividades deste modo. Até mais, guerreiros. Até mais, guerreiros.